Ailure, eburi guri ailure Toi cochi, oi cochi Eburi ailure 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que difícil é agora? É bom. Oi, oi meu coração. Mas aosμsizem até fazenda. Basta mas em.. Agora as pessoas estão Tunja com o que você está fazendo? Você já está ponto com... Oi! É sim, é sim! Mas você está fazendo com o que você está fazendo? Eu estou fazendo o que você está fazendo? Você está usando o único que você está fazendo? Mas você está fazendo! Quanto você está fazendo? Porque você está fazendo uma coisa que você estabelei, você está fazendo um e que você está perguntando A gente, eu eu pessoalmente, eu tenho tempo de dar uma garrafa. E eu sou, eu disse, eu eu não tenho tempo de dar ela. E eu, é isso. E eu, é isso. Eu vou exatamente me 우enciar aqui. Eu não entendi a mais. Quem vai, é isso. Não entendi em campo também. E eu.